A Comunicação dos Movimentos das Forças Armadas, 25 de Abril de 1974. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que embutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há que evitar todo o custo. Não obstante, a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português. Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente desnecessária. Obrigado. Agora vamos seguir com a música Bang to Snap in hera What don't say honey Ho, 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 ho